Esse é o sentimento, acho que essa é a palavra de ser usada, é sair mais forte num jogo desse. A gente sabe que a gente jogou muito, jogou de igual para igual com a equipe muito forte do Atlético. Não tem outra situação, não tem outra esperança, não tem outro sentimento que é se fortalecer em cima desse jogo e recuperar nos próximos jogos. Acho que a gente tem consciência que fez um bom jogo, que a gente sabe que pode fazer um pouco mais. Então é buscar, é treinar muito forte essa semana e tentar recuperar já nos próximos jogos. E você sentiu alguma contusão ou foi o cansaço mesmo, o desgaste físico? Desgaste, né? O fato de não estar jogando, você acaba não sabendo dosar o necessário e acaba se desgastando demais. Acho que foi o que acabou acontecendo, mas tenho certeza que vou descansar aí no próximo jogo. Se eu optar por mim, vou estar preparado já no próximo jogo.